Bom galera, a gente está aqui na segunda parte do vídeo e o seguinte, eu estou aqui no meu Windows, certo? O meu iPad já está conectado, duas coisas vocês vão precisar, aliás, três programas, esses vocês vão precisar de ter no computador de vocês. O programa Cydia Impacto, ele está aqui, depois eu acho ele, certo? Está aqui em algum lugar, eu não sei onde que está agora. Vocês vão precisar desse arquivo aqui, que é o Cydia Leap Arrow Wizard, que eu vou deixar o link na descrição pelo site do MediaPire, porque o download é rápido. E vocês vão precisar também de ter esse programa aqui, 3uTools, entendeu? Esse azulzinho aqui, cadê a seta do mouse? É aqui, esse daqui. Vou deixar o link também na descrição, o site dele é facinho, é 3u, igual que está aí embaixo, .com. Vocês vão lá e vão botar o download lá para o Windows ou Mac, e vocês vão ter esses arquivos aí. O que vai acontecer? Primeiro, vocês vão ter que vir aqui, nesse arquivo que vocês vão baixar aqui no MediaPire, vocês vão ter que clicar com o dedo direito deles, vocês vão clicar no extrair aqui, se vocês forem, no caso, e tiver o WinRAR. Eu, no caso que eu tenho o 7zip, eu prefiro abrir por aqui, porque até o olho já serviu. Então, se eu for aqui em 7zip, eu clico nessa primeira opção aqui de abrir arquivo compactado, que ele abre na tela sem deszipar ele. Venho aqui, e simplesmente eu clico nessa pasta e arrasto ela para a minha área de trabalho, certo? Aí vai passar os arquivos, certo? Olha só, a pasta já apareceu ali, o que acontece? Eu fecho isso aqui, venho na pasta, abro ela. O que acontece? Aqui dentro vai ter 4 arquivos. Vai ter esses dois tutoriais aqui, entendeu? Um em inglês e um em português, para quem quiser aí ver. Mas o que eu vou precisar? Vou precisar simplesmente desse iFile aqui, iFile2.ipa, entendeu? Esse iFile2 e essa pasta libre aqui, que é a que está com defeito lá, entendeu? O ausente no Cidia, no caso. O que acontece? Eu vou pegar esse iFile aqui, eu poderia instalar ele com o Cidia Impacto no meu aparelho. Cidia Impacto é fácil, só botar aí de Apple e a senha, e lá depois nos ajustes lá e confiar no IPA e... Mas no caso que está aqui, eu vou instalar ele pelo 3Utools, já que eu tenho o jailbreak, quem tiver também pode instalar pelo 3Utools também, desse jeito. O que acontece? Eu vou clicar duas vezes acima dele, certo? Aí ele vai carregar e vai mandar eu abrir pelo 3Utools. Vou botar aqui sim, certo? Aí o 3Utools, o que acontece? Vai abrir na tela, entendeu? Vai abrir aqui na minha tela aqui, e ó, vai ter a opção de instalar ele. Aparece ali que meu aparelho é um iPad 2, no iOS 9.3.5, vou dar instalar. Aqui ó, aí ele já vai ficar lá na página dos meus aplicativos, e vai instalando, certo? Vamos lá, vamos ver, transmissão, 20%, ele é pequeno. Ó, vamos lá, está transmitindo no meu aparelho, 41% já no meu aparelho. Depois que ele transmitir para o meu aparelho todinho, ele já instala, ó, 50%. Mas quem não tiver, né, o 3Utools e tiver com o jailbreak preso e o 3Utools não funcionar, vocês pegam e... E usa pelo CD Impactor, é a mesma coisa. Vai instalar do mesmo jeito, entendeu? Vamos lá, instalando, 57%. Vamos ver. Como eu estou com o gravador de tela aqui, talvez dê problema na instalação, entendeu? Mas vai funcionar, é do mesmo jeito. Vamos lá. Eu estou deixando em tempo real, então eu estou pausando o vídeo para vocês verem como é que é o negócio, entendeu? Mais, 60%, 65%. 70%, daqui a pouco instala. Já teria instalado se eu não tivesse com o gravador na tela aqui, entendeu? Porque a gravação de tela, ela interrompe pra caramba o processo. Entendeu? Ela 95% instalou. Pronto, o iFile já veio para o meu aparelho. Agora eu tenho que olhar aqui na lista de aplicativos aqui. Eu vou baixar aqui no cursor aqui, ó. E aí ver onde que ele está, entendeu? Aqui, ó. Está aqui embaixo aqui, o iFile, ó. Espera aí, cadê o bichinho? Onde que ele subiu demais, né? Ele aqui, ó, iFile. O que que acontece é que eu vou pegar ele aqui, certo? E vamos aqui. Não, não viu, não. Vamos voltar, no caso aqui, no 3U Tools. E aqui do lado aqui, a gente vai descer até em Files. Certo? Aí aqui no Files aqui, a gente vai pegar em Files System User, no caso. Certo? Vocês vão... É porque esse Files System GeoBreak aqui. Por que não? Porque aqui fazia já direto, mas quem não consegue instalar o AppSync pelo CID, ou quem não está funcionando, então vai ter só essa opção aqui em cima, livre, só, entendeu? Aí eu venho aqui em User, né? Files System User. Está marcado. Vamos procurar aqui a pasta Documents. Vamos ver aqui. Não, acho que já está até na... Acho que não precisa nem chegar na Documents, não. Não, não. Está aqui, ó. Está aqui em cima, ó. VAR Mobile Media. O que que vocês vão pegar? Ou vocês vão vir aqui nessa seta aqui no back aqui e voltar. Vocês vão clicar em Documents, certo? Aí vocês clicando em duas vezes aí, vai abrir isso aqui. O que que vocês vão fazer? Vão aqui no... Onde está o... A pasta Libre aqui. E vão pegar ela, entendeu? E vão jogar para dentro do... Do iPad, para dentro da pasta Documents aqui, ó. Vamos lá. Ó, já está passando, certo? Aí, nisso, o vídeo vai terminar por aqui no computador. Agora, o negócio vai ser todo lá no... Vai ser no aparelho. Aí, já foi. Tá? Eu posso fechar aqui. Posso fechar aqui em cima, certo? E posso fechar aqui. O que era para ter feito aqui, já fiz, entendeu? Agora, vamos... Eu vou cancelar o vídeo aqui e vamos agora para o aparelho de novo. Daqui a pouco, eu volto de novo. Tchau, tchau. Tchau.